A analisando as redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, é possível falar que tudo indica que eles não esperavam que o eleitorado de São Paulo se rebelaria na sua indicação para a prefeitura da maior cidade do Brasil. Inicialmente, o ex-presidente e seus filhos estavam achando que Pablo Marçal estava usando o nome de Bolsonaro para crescer sem a autorização da família Bolsonaro. O ex-presidente chegou a responder a Pablo Marçal negando que houvesse um nós, cortando a associação feita pelo candidato Colt e o ex-presidente. Porém, quando veio a decisão da Justiça Eleitoral de suspender as redes sociais de Marçal após a publicação de posts com ataques a outros candidatos, o grupo de Bolsonaro se viu numa sinuca, continuar com os ataques a Marçal e estar ao lado da censura ou cessar de vez os ataques. Nesse embate, tudo indica que a família Bolsonaro escolheu o segundo caminho. O ex-presidente veio a público dizer que é contra qualquer tipo de censura. Agora, essa situação ficou no colo do candidato Ricardo Nunes, que é o escolhido pelo ex-presidente, mas que aparenta estar em queda livre nas pesquisas, ao contrário de Pablo Marçal, que está em franca ascensão. Só teremos alguma indicação do que o ex-presidente fará quando chegar o momento de Jair Bolsonaro firmar o compromisso que fez de subir no palanque de Ricardo Nunes.